Oi, oi simers! Sejam bem-vindos a mais um episódio de gravidez na adolescência aqui no nosso canal Denissa Gamer. Estamos no dia pós-festa do nosso Miguelzinho, que tá aqui, nossa lindeza, que ficou super lindo. Vocês falaram pra não trocar o cabelo dele, deixar o cabelo dele assim mesmo. Gente, vejam aqui no acordo super paqueira dura. Eu vou acordar aqui a nossa Tracy e vou colocar os dois aqui pra interagirem romanticamente, beijar as mãos, porque faz tempo que eles não interagem romanticamente, por isso que Tracy andou, né, até fazendo oba-oba com a Yuki. É, se vocês não assistirem esse episódio, vocês perderam. Ela fez oba-oba com o Yuki aqui, gente. Então, não pode deixar isso acontecer. Vai lá, vocês vão se fazer oba-oba. O Tainá tá brincalhona. O Tainá, cadê a sua lição de casa, Tainá? A cara dela tá brava. A lição de casa, Tainá, tá aqui, Tainá. Vem aqui fazer a sua lição de casa. Vou acordar a nossa Nicole. E ela vai vir aqui também fazer a lição de casa dela. O Miguelzinho, eu acho que ele já fez... Miguel, limpa isso aí. Joga fora. Ele que tá fazendo bagunça. É, o Miguelzinho, eu acho que já fez a lição de casa dele. Tem duas lições de casa aqui, não entendi, mas tudo bem. Mas ele vai ajudar a mamãe aqui. E a nossa Tracy, gente, tá no nível 6 ainda, ó. Da habilidade de criação e educação. Quando ela atingir aqui o total, que é o nível 9, eu acho. Aí, no caso, a gente finaliza esse desafio. Sim, gente. Infelizmente, eu quero finalizar. Eu vou ver se eu finalizo até o final desse ano, pra que no próximo ano a gente venha com séries novas, tá ok? Ó, ela tá no nível 6, né? Mas eu vou dar um jeitinho aqui dela... Olha o telefone tocando. Ir trabalhar, trabalhar em casa. Não, o Noon vai trabalhar. Vai lá, Noon, trabalhar. Fê, o que que acontece aqui? Beijar. Ah, meu Deus do céu. Que coisa mais romântica. Que coisa mais romântica. As meninas aqui fazendo lição de casa. Ah, o Odin. Odin tá aqui. O Odinzinho, meu lindo. Depois disso, a Tainá vai vir aqui. Vai brincar com você um pouco. Vai amigável, elogiar. Vai vir aqui também. Amigável, afagar. Que fofura. Amigável, dar petisco. Amigável, abraçar. Gente, vocês viram o Tainá? Tá aqui tremendo de frio. E uma inscrita do canal falou pra colocar um termostrato aqui. Acho que é assim que se fala. Vamos comprar esse termostrato aí. Termostato. É que se fala. Não tem lugar pra colocar? Eu vou colocar aqui? Deve colocar aí? Dá. Vou colocar... Acho que só um já já compensa. Um termostrato ali. E eu vou ligar isso aqui. Deixa eu ver se precisamos de ligar. Deixa eu ver. Definir termostato mais quente. Isso mesmo. Ela tá usando o banheiro. Ô, Benson, você não foi... O que acontece com você, Benson? Não, beijar não. Você não foi pra escola? Ou pra escola trabalhar? Qual que ele vai fazer? Vai ter papo com o Tainá? Gente! Mas eu não tinha que ir trabalhar hoje? Não entendi o que que deu nesse homem. Tá, né? Tá. Vamos lá. O nosso Miguelzinho tá aqui. Eu não sei se eles têm aula hoje. Eu acho que tem, sim. Mas a Tracy tá usando o banheiro. E depois eu quero que a Tracy venha aqui, ó, gente. Nele. E vamos aqui. Criação e educação. Influenciar a lavar pratos. Vai ajudar o filhinho ali. Gente, precisamos escovar as gatinhas, ó. E a Belinha? A Belinha tá aqui. Eu acho que a Belinha precisa ser escovada. Poxa, o que você tá pondo aí, Nicole? Nicole, vem aqui na Belinha você, Nicole. Vamos aqui, amigável. Eu sei que você tá com fome, mas escova a Belinha aí. Depois você pode comer alguma coisa aqui. Tomar café da manhã. Mingau com aveia. Ó lá, já estão indo pra escola. Vai pra escola, meu filho. Ô... Tainá, sinto muito bem isso, mas tu tem que ir pra escola também. Ó, a Nicole também tá indo pra escola. Vai ficar só a gente aqui? Caraca, velho. Não creio. Aí vamos cuidar um pouquinho dos bichinhos. Cuidar da casa, porque tá bom agazarra aqui. Olha os passarinhos que lindeza. Aqui, ó. Vai estudar duro. Todo mundo vai estudar duro aqui, porque aqui quem manda é a gente. Ficamos sozinhos em casa. Trace está pensando em deixar o cabelo crescer novamente, viu? Então, ela vai dar uma mudadinha aqui. E aí vamos iniciar a reunião do clube aqui, gente. Vai ver se as meninas vêm aqui nos ajudar. E deixa eu ver aqui se tem alguma bagunça aqui fora. Não. O tempo aqui tá ensolarado, mas tá frio. Eu quero que ela cuide aqui das plantinhas. Ó o nosso palhares, tadinho. Vamos bater no papo com o espantalho, contar a piada sobre colheita. Discutir sobre pássaros. Ela vai evoluir aqui. Ué, já evoluiu. Que bonitinho. Plantar. Evoluir. Evoluir. Ó, tem um monte de plantinha aqui pra evoluir, né? Não, nem tudo, né? Nem tudo, gente. Ela vai ficar aqui conversando com espantada e depois ela vai usar o banheiro. E o que que eu posso fazer mais aqui em criação e educação aqui, gente? Colocar ela pra pesquisar, né? Acho que pesquisar já ajuda. Mas, na média, trabalho extra, esforça-se mais. Esforça-se mais. Nicole estuda como louca e melhora bastante a nota na prova de hoje. Ai, que legal. Era alguma coisa que a prova eu não entendi. Bom, vamos aqui, ó. Mais o web. Pesquisar. Criação e educação. Eu não sei se isso vai resolver pra ela agora, mas tudo bem. E cá está, gente. Ela pesquisando sobre criação e educação e sobe do mesmo jeito. Então, ela pode pesquisar bastante, ó. Vou colocar ela pra pesquisar bastante. Pra gente ver aí o tanto que vai subir aí essa pesquisa dela sobre criação e educação. Gente, vou colocar aqui. Vou colocar mais e a gente só aguarda. Gente, nossa Tracey ainda está aqui pesquisando, mas voa lá. Ela subiu para o nível 7, gente. Vejam só. Olha lá. A atingiu o nível 7 da habilidade de criação e educação. Acho que tá bom, né? Acho que agora dá pra se divertir com a galera aqui. Eu quero que ela venha aqui com as amigas, ó. Ah, diz que tá frio, né? Caraca, gente. Que dificuldade. Aqui temos um quadro. Vamos vender. Temos vários quadros, por isso que elas não conseguem vender. 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 Olha que legal esse quadrinho, gente. Ai, gente, esse quadro do cachorrinho, eu não sei se eu vou vender, não. Tá certo que os nossos animaizinhos não são cachorrinhos, são gatinhos, mas não tem problema. Pronto. Ficou bonitinho aí. Ficou fofo. Aí, ela ganhou um dinheirinho. Caramba, será que faz mal a gente colocar? Tá ensolarado, mas tá frio. Colocar isso aqui é complicado, né? Vamos fazer o seguinte aqui com as nossas amigas. Vamos vir aqui, ó. Sentar e se experimentar em conjunto. Vamos lá, Tris. Sentar e experimentar em conjunto. Vamos esperar o pessoal chegar da escola pra gente ver que nota que elas vão tirar. Vamos ver quem vai vir aqui e se sentar aqui com o Tracy. Aí, que bonitinho. Eita, Tracy. Ela morri engasgada, filha. Gente, vocês não vão sentar aqui, não? É, gente. Tracy só tá recebendo aplausos. Tá aqui sozinha, soltando bolhas. As meninas, elas querem pintar agora. Mas tá bom, né? O importante é que nos ajuda. Tainá deve convidar a colega de classe, Júlia. Pode, hein? E cadê? As meninas chegaram aqui. Bora ver. Noam trouxe 432 para casa hoje. E ele ainda fez um bom trabalho. Gente, eu preciso me desempenhar bastante também com o Noam, hein? As notas do Miguelzinho subiram. A responsabilidade de Tainá está no nível necessário para receber o traço responsável. Tainá voltou da escola. Ela está entre os melhores alunos da... Gente, da escola. Gente, não acredito. Não creio. E tá muito tensa. Não, não. Vem aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Tainá tá entre os melhores alunos, Tracy. Vamos aqui mais criação e educação. Encorajar comportamento recente. Encorajar notas boas. Vamos lá. Encorajar notas boas. Ah, agora que você vai experimentar? É? O Miguelzinho tá bem aqui. E a Tracy também. Vamos aqui, gente. Mais criação e educação. Influenciar a... Influenciar a fazer lição de casa. Vamos influenciá-lo a fazer lição de casa. Gente, vocês estão dançando aqui. Eu vou encerrar agora. Agora é pra posse a gente encerrar aqui a reunião do clube. Posse. Vou desligar aqui também. Pra Tracy cuidar aqui um pouquinho dele agora. Isso, Tracy. E você pode fazer o quê? Você pode ensinar a lição de casa? Ajudar com a lição de casa? Aqui, ajudar com a lição de casa, gente. Vai lá ajudar com a lição de casa. Seu filho. Que aí aumenta aqui um pouquinho mais. E vocês, meninas, vão fazer a lição de casa de vocês. E vão guardar isso aí depois, por favor. Porque só Jesus não é causa. Eita. Outra aqui tá muito tensa. Por que que tá tensa? Desesperada por diversão. Desabafar com alguém. Ué, desabafa com seu pai. No próximo episódio eu vou sair com as meninas e os seus namorados, tá bom? Vamos a algum lugar. Não sei, passear em algum lugarzinho com elas, tá bom? Isso, chama um Enzo pra você ficar mais feliz. Tá, Iná, você depois pode também chamar aqui o Breno. Pronto, só o namorado de vocês. E você pode fazer o quê? Pode ajudar ela também na lição de casa? Ajudar com a lição de casa. Deixa eu ver mais o quê. Forçar. Encorajar com o apontamento recente. Fazer a lição de casa. Cadê? É isso mesmo. E sobe, ó. Ó lá. Sobe. Eita, já tá bastante aqui, gente. Olha aqui. Nossa, ela acabou de atingir Criarça e Educação 7. Que legal. Olha que bonitinho. Chegou aqui, ó. Os dois poderiam nadar aqui. Ah, tá calor, né? Nadar com. Vamos nadar todo mundo? Todo mundo vai nadar aqui. Olha lá, a Trace tá entediada. Coloquei todo mundo pra nadar, gente. Vai todo mundo nadar aqui. Bom, amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vocês viram que alcançamos, né? O 7. Criação e Educação. Ó, até que tá sendo rápido. E é isso, amores. Não deixa de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal se você é novo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo do canal da Nessa Gamer. Um beijão e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.